Salve, salve galera do Segundão, tamo junto, professor Jean Patrick, é nóis, olha só, estou trazendo hoje para vocês a nossa aula referente à página 20 do livro 5 de álgebra, show, que está dentro da aula de análise combinatória, vamos só resolver exercícios, trouxe para vocês os dois exercícios para a gente garantir a nossa resolução, e o primeiro é do vestibular da Pontífice Universidade Católica de Campinas, a PUC, diz o seguinte, o valor de A3A2 mais C5A2 menos P3 é quem? Professor, eu não sei o que é isso, relaxa, eu vou com calma, o A de que é? Arranjo, show, só lembrando aqui, o A é de arranjo, quem que é o C? Combinação, show, combinação, e quem é o P? O P é de quem? O P é de permutação, massa, P é de permutação, vamos anotar bem aqui, o P que é de permutação, então, o que é que a questão pergunta? Qual é o valor de o arranjo 3, 2A2, mais a combinação de 5, 2A2, menos a permutação de 3, show? E aí a gente só precisa saber a formulazinha de cada um deles, bom, então vamos lá, a fórmula para garantir o arranjo, como é que é? O arranjo é N fatorial dividido por N menos P fatorial, esse é do arranjo, resolvendo o arranjo, como é que fica? O N é sempre o maior número, então vai ficar o arranjo N, 3 fatorial dividido por 3 fatorial, e aqui é 2, então o que a gente vai ler arranjo de 3, 2A2, resulta exatamente em N menos P, N menos P é 3 menos 2, 3 menos 2 é 1 fatorial, show? Logo, o arranjo é 3 fatorial dividido por 1, 3 fatorial nós sabemos que é 6, já fechei o arranjo, professor, por que que o 3 fatorial é 6? Porque é 3 vezes 2 vezes 1, vamos agora de combinação, combinação, a fórmula da combinação diz o seguinte, que a combinação é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial, show? Então a combinação vai ficar, quem é o N? 5, é sempre o maior número, 5 fatorial, quem é o P? 2, o menor número, N menos P, 5 menos 2, 3 fatorial, então aqui é 2 fatorial, 3 fatorial, show? A combinação de 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, isso aqui vai dar quanto pai? Quem é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, 3 fatorial, aí como tem 3 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo, elimina, show? 4 dividido por 2 fatorial, 2 fatorial é 2, então 4 dividido por 2 dá 2, 5 vezes 2, 10, então significa que a combinação deu 10. E vamos para escolher entre estes, 3 livros e 2 DVDs, o número de maneiras distintas que eu posso fazer essa escolha é, bom, eu tinha 8 livros para escolher 3, direito de escolher 3, logo eu tenho uma combinação de 8, 3 a 3, show? Isso é para escolher os livros, para escolher o DVDs, eu tenho 4 DVDs para escolher 2, eu tenho uma combinação de 4, 2 a 2. Jogando isso na nossa formuleta, o que é que a gente tem? A gente vai ter 8 fatorial, que é a fórmula da combinação, dividido por 3 fatorial, que vai multiplicar 8 menos 3, 5 fatorial, vezes 4 fatorial, dividido por 4 menos 2 é 2 fatorial, 2 fatorial, Show? Organizando isso, 8 fatorial, quem que é 8 fatorial? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, 5 fatorial. Daqui eu já posso concluir que eu corto 5 fatorial com 5 fatorial, 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1 é 6, corta com 6 também, 8 vezes 7, 56. Isso multiplicado por 4 fatorial, quem é 4 fatorial? 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2 fatorial. O 2 fatorial vai cortar com o 2 fatorial, vai ficar o 4, vai cortar com o 2 fatorial, vai ficar 2, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ter 8 vezes 7, 56, vezes 6. Isso dá 336. Show, galera! Salve, salve! Tamo junto! Nossa aula do segundo não fica por aqui. Até a próxima! É nóis! tchau! Tchau! Tchau!